E aí, cara, o que tu tá fazendo aí? Tô tentando levantar essa chave aqui ainda. E aí, não consegue não? Ah, não. Essa é a chave do carro do Tó. Não dá pra levantar, não é não? É igual o martelo do Tó, que é muito, muito pesado. Ninguém consegue levantar. Ah, não.